Bem, a manhã de hoje foi tumultuada no centro de Porto Alegre. E a gente começa esta edição do Jornal da Pampa repercutindo essa informação. A Brigada Militar recolheu uma granada militar na região central. O artefato foi abandonado na calçada por um homem. O Gat foi chamado e teve que bloquear uma das principais avenidas do centro da capital. A BM aguarda agora o laudo técnico sobre o potencial desta granada. O objeto foi deixado na calçada por um homem que teve a entrada barrada pelos seguranças de um bar noturno. Com medo de uma explosão, o Grupo de Ações Táticas Especiais isolou a área do centro, próximo ao local onde estava o artefato suspeito. A operação bloqueou o trânsito na Avenida Salgado Filho, o que provocou congestionamentos. Os ônibus dos terminais tiveram que ser desviados. Por precaução, os pedestres também foram afastados. Com o auxílio de um robô, o artefato foi recolhido e levado para um local seguro. As informações que nós temos é que é um invólucro de granada militar, que poderia ter sido, inclusive, modificado de alguma forma. Então a equipe optou por fazer a remoção do local. Havia pólvora ou ainda está sendo feito um laudo? A perícia está sendo feita pelo pessoal do GAT e deve, em breve, ser enviada para a Polícia Civil. O comandante do Batalhão de Operações Especiais explica que, nesses casos, é necessário isolar toda a área por segurança. A Brigada Militar trabalha sempre com a pior hipótese, ou seja, uma bomba de grande potencial que pode provocar muitos danos. Nós fizemos a obstrução da via para que, se por acaso tivesse um potencial lesivo, efetivo, nós tivéssemos segurança para todas as pessoas que transitassem no centro.